A Piara Boa Vista, Sítio Cavaco, Neonso Fomari 13 de setembro de 2024, uma revisão aqui Pra ver como é que tá a situação das colmeias Tão tudo topzera, tão preparados, tão querendo sobre ninho Pra florada agora que vem, produzir mel com força, com fé em Deus Deixe sua vida mais doce, conheça o mel J.A. Abelha Mel 100% natural Puro e orgânico Desse jeito, desse modelo A semana que vem, esse aqui recebe o segundo alimentador Topzera Na época da chuva, o mato faz a festa Chegando agora em setembro, faz a limpeza Trabalhar no limpo E aí 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 E aí